Senhoras e senhores, estamos de volta. Vocês pensaram que não ia ter vídeo e tem sim senhor, porque a coisa tá pegando. Muitos assuntos, muitas notícias, muitas informações. São Paulo contratou o Galopo. Falou que vai ter uma engenharia financeira com criptomoedas pra contratar o atacante, o meio argentino. Vamos falar sobre o time dessa quinta-feira que enfrenta o América pela Copa do Brasil, quem volta, quem não volta. Eu interrompi as férias baianas de Arnaldo Ribeiro, porque o tempo urge, a informação precisa chegar. E o Arnaldo interrompeu suas férias e foi a campo pra trazer informações. E é isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. Que Arnaldo, este vídeo é o seguinte, ele tem o apoio, sabe de quem? De quem, meu outro? Speech, meu amigo. Repete. Speech. O que que é speech? Rapaziada, é o fantasy game mais legal que você vai jogar. E é por isso que eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Aquela tela que o Arnaldo gosta, ó. Ó. Não é possível. Aqui, ó. Troca esse negócio. Speech. Vou abrir pra vocês o fantasy game speech, tá? Antes de falar do Galopo. Vamos ver se ele já tá. Ó, ó o clopão ali, ó. Boas-vindas pra gente. Aí, ó, você pode jogar todos esses campeonatos aqui, ó. Copa Libertadores, Série A, Copa do Brasil, Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Premier League, tudo isso e tal. Vamos tentar aqui Copa do Brasil, porque vai ter amanhã. Pumba. Você vai lá na Copa do Brasil e monta o seu time. Tá aqui o seu campinho. Será que tem o Galopo? Vamos procurar aqui. Olha lá, quem sabe, hein, meu? Quem sabe, ó lá. Tem uma rascaeta. Tá no big, né? Tá no big, tem uma rascaeta aqui, tá? Vamos botar uma rascaeta, vai, pum. Você põe uma rascaeta no seu time. E assim você vai montando. É, rapaz. Quer outro meia? Vamos pegar outro meio aqui, vai. Pumba. Peguei outro aqui. John Arias do Flu. João aqui, ó. Ah, que isso. Entendeu? E assim você vai montando. Everton Ribeiro. Tá montando o seu time. E aí, de acordo com o desempenho desses caras no campo, de verdade, você vai ganhando ponto, perdendo ponto, usando esse orçamento que você tem aqui, ó. Eu já gastei um pouquinho. Tô com 896 dinheiros pra montar meu time na Copa do Brasil. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer montar a liga com seus amigos, ver quem faz mais pontos e tal. Enfim, é um baita de um fantasy game legalzão pra você brincar. E é de graça. Isso que é o mais legal. Então, portanto, baixa o Speed com o link que tá aqui na descrição. Faça isso. Arnaldo, vamos lá. Anotei muitas coisas aqui pra gente falar sobre o Galopo, o reforço do São Paulo. Tô rodeado de gatos aqui, cara. É brincadeira. Eu sei, você falou. Ataque dos gatos aí. Fala do Galopo. Começando a falar do Galopo. E aí, vamos falar primeiro dentro de campo, pra depois voltar pra fora, engenharia financeira, aquele negócio que já me dá calafrio. Isso, temos que falar das duas coisas. Dentro de campo. Que tal, cara? Muito bom. Acho que ele é bom, o jogador. Ele é um jogador que interessou muito porque faz as três funções no meio de campo, né? Sabe, defender, arma e finalizar. Finalizar é uma questão... Por isso que a gente vinha falando há algum tempo que ele mais pra Sara do que pra Gomes e pra Nestor, né? É um jogador que faria essa tripla função que o Rogério vê necessária desde a saída do Sara. Ele buscou no André Anderson e isso não encontrou. A gente vai discutir também, acho que tem que discutir a questão do André Anderson no balanço que a gente vai fazer sobre a janela até agora. Mas o Galopo, em campo, ele é um jogador que já a partida desse jogo com América, possivelmente vai estar no banco. Ele pode ser a opção pra alteração no meio de campo quando o Igor Gomes estiver estenuado, quando o Nestor não aguentar mais, etc e tal. Não como volante propriamente, porque aí o São Paulo acho que já tem o Pablo, o Gabriel Neves, mas pra aquela segunda função de meio de campo que é armar, chegar e finalizar, né? Que o Igor Gomes e o Nestor estão acumulando, digamos, desde a da lesão do Sara e depois com a sua negociação. Enfim, tem aquelas questões pra fazer. O cara tá no Banfield até hoje, o Galopo. E aí a pergunta que me parece, se foi uma bobagem, você me corrija, mas me parece, ó, por que esse cara não tá no River e no Boca, não contrataram esse cara com 23 anos? Ou por que ele não tá na Europa? Isso vale também lá pro Vera, que foi pro Corinthians, que tem 22 anos, né? Isso. É mais ou menos assim, Tirote, que a resposta é igual pros dois, né? O Vera também, o do Argentino, o Júnior, o Rolante, muito bons jogadores. Os dois são muito bons jogadores jovens e não foram pra Europa naquela idade que a Europa contrata hoje. Isso mesmo. Com mais grana, né? A idade é sub-20. A Europa hoje vai pro sub-20. Isso mesmo. E eles já meio estouraram a idade. É mais ou menos como, de novo, pegando o exemplo do São Paulo, o Sara, que saiu pra Europa, mas pra um time da Championship, segundo a divisão inglesa, né? Por uma quantia ok, não exatamente a grande quantia. O que tá acontecendo com esses jogadores que estouram a idade sub-20 na América do Sul e que não foram pra Europa, tipo o Vera, tipo o Galopo? É. Como o Brasil hoje tem condição de pagar por uma transição financeira por milhões de dólares e aí o time informador ainda fica com uma parte dos direitos, eles imaginam que aqui seja um local de mais vitrine, de engorda, né? Como diziam os outros, né? Por exemplo, como o Porto é um clube satélite em Portugal, poderia ser o São Paulo ou o Corinthians, por uma eventual revenda depois. Não é uma garantia, mas aí isso tá acontecendo, né? Então, eles não foram pra Europa até agora porque já estouraram essa idade e acho que são jogadores diferentes porque o Vera já atuava num clube com um pouco mais de, vai, exposição e de pressão. O Argentino Júnior é aquele time que revelou o Maradona, né? Então, é um time que tem... e já tinha sido titular de seleção argentina de base, o Vera do Corinthians, e o Galopo ainda, digamos, arranhando esse status, embora em termos de qualidade, o Vera seja mais um volante mesmo que saiba distribuir, o Galopo seja um cara mais versátil de meio de campo. Mas são transações até nos valores e perfis muito parecidos. Pois é, mas assim, claramente não era a principal carência do time do São Paulo. O Rogério já falou um pouco sobre isso, né? Não, mas aí tem o patrocinador na jogada, então a gente não vai escolher, vai chegar aí de uma maneira, sei lá, não de graça, mas o São Paulo não vai pagar. O São Paulo tem uma dívida brutal com o elenco ainda, né? E contrata um jogador. Como será que cai isso dentro do elenco, dentro do clube? Acho que dentro do elenco, dentro do clube, não tem, acho que, nenhum grande impacto. A questão que pode ter, eu acho, daí quando a gente for analisar as condições da negociação, né, a criptomoeda, os parceiros, pode cair lá no conselho, num debate de como viabilizar essa contratação. Acho que na questão do elenco, não, e acho que aí você pode até escolher se a gente disseca agora o que significa a opção pelo Galopo e o que significava a opção pelo André Anderson em detrimento de um goleiro, de um zagueiro, de um atacante de lado, e a gente pode chegar à conclusão que não é só uma opção de diretoria de negócio, é a opção do treinador também. É, aí que eu ia chegar. É o jogador, é o tipo de jogador que o treinador quer, mais do que um outro, ou um outro, ou um outro, né? Então, eu acho importante você tocar nesse ponto, porque não é assim como eu vi vários colegas, vi até o nosso querido Luca Bopp, ah, o Rogério pede X e o Casari traz Y. Não, o que o São Paulo está contratando é com a anuência do Rogério, do Belmonte, do Murici, do Casares, do Rui Costa. Então, todos eles têm as digitais na contratação do Galopo e também do André Anderson lá atrás, sobretudo do Rogério lá atrás. E dá para a gente explicar isso, né? Para deixar claro, não é que chegou um patrocinador e falou Oi, pessoal, tenho aqui esse cara, eu quero contratar esse cara e colocar aqui. Então, portanto, como vocês não vão pagar nada, a gente vai trazer e vocês falam, pô, que legal, vai trazer de graça, nós queremos. Não é assim. Essa história não é bem assim. Teve, como se disse você, anuência de todo mundo, inclusive da comissão técnica, né? A comissão técnica que entende que esse cara é importante. Agora, você que é um cara que entra na cabeça do Sene, Por que você acha que esse cara é importante, tão importante para o time que o Sene quer? Cara, é assim, eu posso te explicar, eu não acho tão simples, mas vou tentar te explicar. Vou explicar para todos. O Sene, eu entro na cabeça do Sene, ele pensava o São Paulo no começo do ano de um jeito. Só com dois zagueiros, com dois pontas abertos, velocistas, de um contra um, né? E, aos poucos, ele foi se moldando ao elenco e às, digamos, as evidências que os jogadores dele proporcionavam. O que aconteceu ao longo do tempo, Tironi? Ele começou a perceber que o time dele, como tinha o elenco dele, tinham jogadores com características menos velocistas, com necessidade de mais proteção para a zaga. Então, ele foi revendo muita coisa em seis meses. Então, o time dele se formou com três zagueiros, dois centro-avantes, quase sempre. Porque, ah, quando o Luciano joga o Patrick, ele coloca o Patrick desse segundo centro-avante. Então, o time dele tem três zagueiros, dois centro-avantes e três caras no meio. Esses três caras no meio, para ele, sobretudo o que não é o volante, tem que fazer de tudo. E aí, ele foi, digamos, moldando as... Ele não parou, ele não ficou falando mais em Soteldo, ou o cara da ponta, ou o cara do um contra um. Ele parou de falar disso. E o São Paulo, aliás, está abrindo mão de todos os caras. Depois a gente vai chegar no balanço da janela, de todos os caras com essas características. Para ele, é mais importante hoje ter um cara do meio que possa fazer tudo, como fazia o Sara, e não pôde porque se machucou e foi vendido. E aí, teve uma tentativa errada, e até agora ninguém se responsabilizou por isso. É errada porque até agora ele não vingou e não foi com insistência com o André Anderson. Já era... O André Anderson é pós-primeira janela, né? A janela foi lá em janeiro. Tinham sido contratados sete caras. O André Anderson foi o oitavo. Não vingou. O Galopo é o nono, que, na verdade, é uma tentativa de André Anderson para as funções de meio de campo, de fazer a tripla função e tudo mais. Então, tentando responder para você, o Rogério mudou a ideia dele de time ideal do São Paulo, de sistema, de tipo de jogador. Basicamente, isso agora está evidente para mim, mais do que nunca. Muito bem. Então, está aí. Galopo é um meia, um meia atacante que chuta bem, que faz as três funções no meio de campo. Estava no Banfield. Falamos um pouco aqui, como é que esse cara não foi embora ainda, como é que ele está aí e tal. Antes de entrar na questão da engenharia, Arnaldo, uma outra questão. Diante do que foi a contratação desse cara, e vai, e não vai, e criptomoeda, e viagem para a Argentina, e vídeo com ele falando que sonhava com jogar com o São Paulo, que o pai era jogador, que não sei o quê. Esse cara foi contratado com status de grande jogador. Inclusive, o Casares, na apresentação, elogiou muito, muito ele, falou, tal, e tal. Esse cara foi contratado, só não teve lá, o Morumbi aberto para receber torcida, mas esse cara foi contratado como um craque. Isso. Isso não é ruim para ele, e para a expectativa gerada pela torcida, pelo valor que foi pago. Oito milhões, é a maior descontratação da história do São Paulo, é grana para caramba. Oito milhões de euros. Não, não, calma, não são euros. Vamos lá. Dólares, sei lá quanto. Assim, para mim, respondendo a sua pergunta, de fato é ruim para ele, a contratação do Vera, do Argentino Júnior para o Corinthians, são os mesmos valores, é quatro milhões de dólares para o clube, mais dois pela composição, agentes, comissão e tudo mais, e pode chegar a oito. É exatamente o mesmo valor do Vera e do Galopo. Agora, você viu alguma discussão sobre a contratação do Vera, nesse aspecto? Ah, é o cara, o Corinthians é igual ao São Paulo, ou mais encalacrado que o São Paulo. O Corinthians não fez a divulgação e a propagação que o São Paulo fez em relação ao Galopo, e o Vera está sendo contratado com mais um. Você não acha que o Vera está sendo contratado com menos alarde que o Balbuena e que o Will de Alberto? Muito mais. Muito mais. Esse cara veio como assim, ah, vamos precisamos de um cara aí, pumba, trouxe. Exatamente. Não teve barulho nenhum. E é o mais caro. E teve muito pouca contestação com relação à grana, inclusive. Então, isso, exatamente. Então, acho que a forma de lidar com isso, o Corinthians foi muito mais astuto. Por mais que, mesmo nebuloso, eu sei que você vai me perguntar todos os detalhes da contratação, do criptomoeda e tal, por mais que a contratação do Vera seja ainda mais nebulosa do que a do Galopo, mas o Corinthians tratou de uma forma que não vai botar uma pressão no cara quando o Vera entrar. Talvez jogue lá contra o Atlético do Início. Quando o Vera entrar, vai ser mais um. O Galopo tem exatamente essa pressão que você descreveu. Pô, o São Paulo não contrata ninguém há anos. Paga não sei quantos milhões de dólares num cara. É o ciborgue, o homem de seis milhões de dólares. Isso mesmo. Paga não o moleque lá. Exatamente. Exatamente. E ao estar na mídia social, o cara vai ter que... É péssimo para ele. E foi feito de dentro para fora. De dentro para fora. Não foi que a torcida enlouqueceu com o Galopo, não. De dentro para fora. É o vídeo da apresentação do cara. É a apresentação do cara. É cada passo que o São Paulo foi dando no caminho. Não, é não sei o quê. É engenharia. É patrocinador. É não sei o quê lá. Ou é o jogador que o patrocinador quer colocar no São Paulo. O cara... Agora, se esse cara for um cara mais ou menos, já não vai servir. Exatamente. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Se ele for um jogador ok... E aí é bem curioso, né? Porque a gente está vendo no mesmo dia da apresentação do Galopo a saída do Rigoni. Que chegou a pouco menos de um ano. Se ele tiver seis meses bons como o Rigoni... Aliás, seis meses ótimos com o Rigoni. Seis meses péssimos com o Rigoni. E aí? O que você vai fazer com o seis milhões de dólares? Pois é. Aí não vai ter valido. Aí é mico. Ficou com o mico e tal. E se ele começar mal? Estou falando que o Rigoni começou bem. Pois é. Imagina essa situação, né, Tirão? Então, de fato, acho que a coisa... Por mais que eu ache um jogador bom... Eu estou vendo o copo cheio nesse aspecto. Talentoso. Importante que vai ajudar. Acho que a forma como foi lidada é quase uma cilada, né? Para ele e para o clube mesmo. Vamos entrar na parte financeira, Arnaldo. Vamos. Da contratação do Galopo. Antes, eu quero dizer mais uma vez... Olha aqui, de novo, a minha grande tela compartilhada. Para mostrar para vocês o speech. Continuar montando o meu time aqui. O que é o speech? É um fantasy game que você monta o seu time. Goleiro. Deixa eu pegar um goleiro aqui para a Copa do Brasil. Fábio do Fluminense. Pumba. Está lá. Está no meu time. Pegar um zagueiro. Rodinei. Não. Rodinei, não. Abner. Abner do Furacão. Bom lateral. Bom lateral. Eu coloquei ele como zagueiro aqui, mas ele é lateral. Então, eu vou tirar ele daqui. Enfim, você pode montar o seu time no speech. E aí, você faz a sua liga com seus amigos, como você quiser. E o desempenho desses caras ao longo dos campeonatos vai te dando mais pontos. Mais pontos, o cara valorizando e tal. Enfim, é um fantasy game do caramba para você jogar o speech. E mais legal de tudo, é de graça. Basta você acessar o link que está aqui na descrição. Baixe aí o speech. O fantasy game que é chancelado por nada menos do que Jürgen Klopp. Dê uma de Jürgen Klopp, por favor. Baixe aí o speech. Vamos lá, Arnaldo. Enquanto você baixa o seu speech... Estou baixando aqui mesmo. Falemos sobre a engenharia financeira. Que foi outro assunto, Arnaldo. Que também permeou essa contratação. E muito se falou dessa contratação. Não, vai ser patrocinador. O São Paulo não vai tirar. Quem vai bancar vai ser o investidor. O investidor vai colocar lá para tirar o cara de lá. Depois... E blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Ficou, 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 ficou. Tudo que se sabe até agora É que a operação financeira Será feita com criptomoeda. Quando eu falo operação financeira, é o quê? Como a Argentina está com aquelas questões de câmbio Por causa da crise Vai ser... A transferência vai ser feita em criptomoeda. Através da patrocinadora de São Paulo, que é a Bitsu. Então o São Paulo vai pegar em criptomoeda Pagar E os caras vão receber lá na Argentina O Banfield. A transferência Será feita por criptomoeda. O que não está claro Pelo menos para mim Eu quero que você me explique se tiver É quem vai pagar isso. É Porque tem um contrato de confidencialidade E ninguém falou quem vai pagar. Se é a Bitsu Se é outro patrocinador Se é um Um mecenas Ou se é o São Paulo. Não se falou sobre isso. Estou certo? Está certo. Vamos lá. A criptomoeda Que é um negócio que você domina Você me ensinou alguma coisa Não tem menor ideia Eu não domino nada Eu só sei que Não tem dia que você tem muito E tem dia que você não tem nada Então Para mim Cripto é tipo criptonite Aquela coisa do super-homem Que detona o super-homem Isso Exatamente Vamos lá Primeira coisa Criptomoeda tem sido utilizada Em várias negociações Sobretudo na Europa E em alguns países da América do Sul Recentemente Como alternativa Para negociações Vamos lá Parte da transferência Do Messi Para o Paris Saint-Germain Barcelona Para o Paris Saint-Germain Foi criptomoeda E aí Eu vou te explicar O porquê Porque Em algumas situações Onde tem complexidade De impostos Situações jurídicas De clubes E tudo mais A criptomoeda Ela Facilita A transação Porque ela não é Diferente de Eu estou aqui na Bahia Tenho a minha moeda X Você está em São Paulo Tem a moeda Y A gente faz uma transferência Aqui tem uma cotação Você tem outra Tem imposto para lá Imposto para cá A criptomoeda Ela quase que Universaliza As transações Então Por exemplo Barcelona estava com Milhões de problemas Financeiros Para o Paris Saint-Germain Pagar o Barcelona Pelo Messi Ou pagar até o Messi Que tinha a sua residência Em Barcelona Seria mais simples E viável Por criptomoeda Do que por moeda convencional Mais ou menos O que está acontecendo Com as transferências Na Argentina Nesse momento Em que o país Vive uma crise De novo Absurda Em que transações Internacionais Entradas e saídas São muito complexas Não só em termos De impostos Como fiscalização Do governo Não é uma questão A margem Sem imposto Não é que você está Dando um Perdido Mas é uma Forma de você Agilizar A negociação Lembramos Que o Borja Por exemplo Quase não se transferiu Para o River Aliás Só se transferiu Do River Para o River Depois que o River Foi eliminado A Libertadores Por que não se transferiu A tempo da eliminatória Do River Porque não conseguiu O River Junto ao Palmeiras E junto ao clube O Junior Barranquilla Viabilizar A transferência Monetária Embora ela tivesse Apalavrada Na Argentina Então o Borja Chegou agora Soares A mesma coisa Foi anunciado agora Pelo Nacional O Uruguai Não vive a mesma Situação da Argentina Mas também tem Uma entrave Ele quase foi O River Plate E também tinha Um entrave econômico Fez todo esse Preâmbulo A criptomoeda É uma forma Que o São Paulo Viabilizou De pagar o Galopo Na Argentina E pagar Pela Trânsito Pagar o Banfield De uma forma Que permitisse Que ele já viesse Para o Brasil Tivesse O Estado Liberatório Se inscrevesse E jogasse Na Copa do Brasil Já na quinta-feira Contra o América Então assim É como se o São Paulo Via Bitsu É um patrocinador Do São Paulo Que trabalha Com criptomoeda Viabilizasse A organização De uma forma Bancária Digamos assim Agora Não é a Bitsu Como você falou Que está pagando Todos os 4 milhões Mais 2 milhões De dólares São mais parceiros E isso não está claro É isso que fica Para nós A gente precisa saber Quem são esses caras Então assim No anúncio Da contratação Do Galop Ficaram claro Alguns sinais Da contratação Primeiro A Bitsu Que aparece ali A Adidas Que é fornecedora De material esportivo Do São Paulo Eu não sei Com qual Porcentagem Cada um deles Mas eles estavam No anúncio Do Galop E Sobretudo Que nós precisamos Ter mais atenção Ainda Botar as Anteninhas Aqui A São Paulo Play São Paulo Futebol Clube Play Que é a plataforma De streaming Do São Paulo Que está sendo lançada Agora Que estava No anúncio Do Galop Lançando uma série De produtos Tipo um canal De streaming E que o Galop Seria o garoto Propaganda Então assim A São Paulo Play Tem algum Mentor Barra Patrocinador Investidor 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 Por trás Para viabilizar Porque é uma operação Cara Como se fosse Uma TV Do clube Não aquela Da narração Uma coisa De fato E a gente sabe Tironi TV custa Tem alguém Por trás Da São Paulo TV Que está Bancando A São Paulo TV São Paulo Play Que talvez E para mim Leva a crer Seja o principal Investidor Do Galop Então é São Paulo Play Peso X Bits Peso Y Adidas Peso Z Só que isso Precisa ficar Claro Cara Sim Porque no final Das contas Sendo o principal Parceiro Do Galop Um São Paulo Entre aspas São Paulo Play A conta Vai voltar Para o São Paulo Certo Isso tem que ficar claro Não é Não é má vontade Não é Nada disso Mas isso tem que ficar claro O São Paulino É apavorado Com engenharias financeiras Fracassadas É a história do Daniel Alves Que aconteceu ontem Isso Não é que aconteceu Há 20 anos Aconteceu ontem Foi um fracasso Retumbante Deu tudo errado Ah, mas não tem nada a ver O modelo do Daniel Alves Era outro Sim, era outro Mas fracassou E a diretoria Tem a obrigação De explicar Eu não consigo entender Que investidor Patrocinador Quem quer que seja Que vai botar grana No negócio E fala Não, mas eu não quero aparecer Que tipo de patrocinador Paga por um negócio E não aparece Pra mim é muito estranho isso E se for a funda Ah não Vamos lá Porque temos a expectativa Que a São Paulo Play Lá O SPFC Play Vai nos gerar Não sei quanto Cara Expectativa Não é grana no banco Não é grana no bolso Pode ser Que não funcione Que não dê certo Ninguém sabe Né É isso O torcedor do São Paulo Tá escaldado Com essas coisas aí E estamos falando De um clube que tá Quebrado Gente Tá devendo 700 milhões Tem dívidas Além de outras tantas Tem dívida com o elenco Com os próprios jogadores Que tão lá Todo quarto e domingo Jogando Tem dívida com esses caras Então Eu acho Não vou Repito Não é pra falar Não vai dar errado Meu Deus do céu Quebrou E tal Mas A diretoria do São Paulo Que prometeu tanta transparência Deveria explicar Como é que é Ou pelo menos Eu garanto Que não vai sair Um centavo Do São Paulo Detalhar como é Não preciso explicar Como é Mas eu garanto Dão minha palavra Que não vai sair Um centavo Do São Paulo Pelo menos isso É verdade Quando eu falei pra você Que era mais pra Centurion Que pra Daniel Alves Na verdade Eu também não tava correto Porque não é um cara O pinote Que tá bancando o Centurion É um É a tal da engenharia financeira Como você falou O departamento de marketing Que tudo bem Eu acho Que o departamento de marketing De São Paulo Atual Nessa gestão Tem funcionado Em termos de patrocínio Em termos de alternativa Agora Tem que ser transparente Então assim A situação do Daniel Alves Ela é diferente Mesmo Por quê? Porque o São Paulo Não pagou pelos direitos Do Daniel Alves Ele não pagou Seis milhões de dólares Pro Barcelona Ou pro Paris Saint-Germain Só que pagou um salário Ele pagou um salário Com luvas gigantesco E não conseguiu pagar o salário Exatamente No caso do Galop O São Paulo Tá tendo que pagar já Então esses caras Já estão pagando Isso é que você me entende Entendeu? Sim São Paulo já está pagando O salário Ou São Paulo Ah sim O salário é o São Paulo É que o salário do Galop Com todo respeito Assim como o salário Do Fausto Vera Não é o salário Não é nem o salário Do Caleri Não é o salário Que nem o que era Do Rigoni É bom explicar Porque o cara Que vem da Argentina Pra jogar no Brasil Só dele estar saindo De país Já tem um Um insumo salarial Então não é um salário Paga Não Já está A questão O Galop Está sendo pago Mensalmente Numa janela Da folha de pagamento Que abre Existe Ele vai ganhar menos Que o Rigoni Que está saindo Por exemplo Isso não é o principal problema O problema é Quem Quem está pagando Como está pagando Seis milhões de dólares Lembrando Repito que o São Paulo Não amortizou em nada Sua dívida até agora Só conseguiu alongar Algumas dívidas de curto Pra longo prazo Foi tudo que o São Paulo Conseguiu fazer até agora E eu acho Se for assim E se o São Paulo Tiver que bancar isso Ou se não tiver uma segurança De quem vai bancar E a gente não sabe Não é que não É que vai ser o São Paulo A gente simplesmente não sabe Porque ninguém explicou E eu acho que A diretoria deveria explicar Deve ao seu torcedor Essa explicação Deve ao torcedor Essa explicação O torcedor precisa saber O lugar que ele está se metendo Nessa hora É obrigatório Que a diretoria fizesse isso Pode ser muito legal Pode fazer gol Pode ser um cara importante Tudo mais Mas isso é importante O São Paulo É um clube Que anda no fio da navalha Pra quebrar de vez E pra ficar numa situação Muito difícil Já é muito difícil Ele já não consegue Competir com o Palmeiras Com o Flamengo Com os outros Até com o Corinthians Ele não consegue competir É E se ele se quebrar mais Aí que não vai competir mesmo Esse é o ponto Não vou nem falar Que eu acho Se o Palmeiras Dar uma flamengada Tirar o pé Eu já falei mil vezes Mas eu acho que Essa contratação Nos modos que foram Ela não está explicada Simplesmente isso Passaram-se duas semanas De papo De não sei o que Vai chegar Não vai chegar Vai pra Argentina O investidor A hora que concretizou Não sabemos como vai ser Não se tem ideia Tudo que se sabe É que a operação financeira Será feita por criptomoeda Operação financeira O câmbio ali Pum Vai ser pago em criptomoeda Dessa forma Essa forma que a Bitson Entrou no negócio A não ser que ela tenha Entrado de outra forma E não contou pra ninguém Que eu acho estranho Bom Qual é o balanço Da janela O Casares falou um pouco Sobre isso No começo da coletiva Ele falou Não, veja bem Trouxemos lá o Nicão No começo da temporada O Patrick E agora Trouxemos O Galopo Foi uma resposta A uma pergunta Enquanto todo mundo Se reforça O São Paulo só trouxe O Galopo e o Marcos Guilherme Ele falou Não Teve o Nicão Teve o Patrick Qual é o balanço? Bom, pra mim O balanço Não é bom Eu entendo Quando a direção Do São Paulo Fala que O grosso Das contratações Do elenco Foram feitas Na primeira parte Da janela No começo do ano Que aliás É o ideal Até o Rogério Acho ideal isso Ok O Galopo e a nona Contratação Foram sete No início do ano Certo? Desses sete Acho que quase todos Estão correspondendo De uma forma ou de outra De André Rafinha Alisson foi titular Muito tempo Agora tá voltando De lesão Patrick Nicão Agora tá entrando Enfim Eu nem acho Que a janela De janeiro Do São Paulo Foi ruim Porém Pra mim Aí eu quero que você fale Depois os caras comentem Aqui no vídeo O elenco do São Paulo Pra mim Me parece ser muito mais Equilibrado Quando ele largou Lá em janeiro Do ano passado Do que ele está Neste momento crucial Da temporada Pra mim Tirone De lá pra cá O São Paulo Perdeu O Volpe Goleiro Era o goleiro Que Ele começou como titular Aliás Aí depois De André Na posição Aí ele saiu Foi vendido São Paulo não contratou Goleiro Zagueiro Pra mim Existia uma lacuna Desde lá Eu falo pra você Desde janeiro Era a minha opinião O elenco de São Paulo É ótimo Falta um zagueiro Não veio até agora E aí teve a lesão Lamentável do Arboleda Então a questão Dos zagueiros Se multiplicou A necessidade Até porque Ah tem os meninos Da base Que estavam quase prontos Primeiro Não se esperava Que o Luizão E o Beraldo Tivessem utilização Nesta temporada Eles já estão tendo Assim como tem O Pablo Volante Mas pode até acontecer Só que os dois zagueiros Da base Luizão e Beraldo Ainda assim São canhotos Então eles não Suprem A lacuna Do zagueiro desse Então assim Pra mim O São Paulo Ficou menos um goleiro Menos dois zagueiros Na minha opinião Mas com quem você Remediava E aí a coisa Que também me chama A atenção A essa altura É a questão Do tal Do atacante de lado Que era a obsessão Do Rogério Não veio o Sotel Do tal Então o São Paulo Do início Do ano pra cá Só pra interromper Ele também ficou sem Pelo menos Dois atacantes O Rigoni Então O Rigoni O Marquinhos E o Caio E o Toró O Toró Acabou de ser negociado Com o Panath Naicos O Rigoni Tá sendo Negociado Com a MLS O Austin O Caio Se machucou O Marquinhos Foi pro Arsenal O São Paulo O São Paulo Tinha quatro opções Pelo lado Os quatro Tão fora Inclusive Do jogo Contra o América A gente vai chegar Na situação do América O vídeo tá longo Desculpe galera Mas hoje tem tanta coisa Pra falar E tá longo No jogo Contra o América Nem o Marcos Guilherme Contratado Pode jogar Porque ele já jogou A Copa do Brasil Então Então assim O São Paulo Contra o América Ele vai ter Zero Atacante de lado Eles tão tentando Convencer o Toró A ficar mais Esse jogo Mais essa Mas essa Eliminatória Mas assim Mesmo se ele tiver A disposição Pra ter uma opção Lembrando que o Toró Foi titular Titular não Foi a primeira substituição Na primeira partida Do brasileiro Contra o Atlético Paranaense Não foi mais utilizado Pro Rogério Porque não quis Renovar o contrato É verdade O contrato do Toró Acabava no final do ano Aí o Rogério E a diretoria Pô Você não vai Ficar meio com birra Não é um jogador Mas era um jogador útil Então Essa posição Ela não tem Ninguém Pra Copa do Brasil Assim como não tem Ninguém De zagueiro O Miranda e o Léo Vão ter que jogar Meio na base do sacrifício Sobretudo o Miranda Que é o Décio E nem tem O goleiro O Jandrei vai jogar Lá com infiltração Provavelmente Então pra mim O elenco de São Paulo Era nível Oito No início da temporada E pra mim Tá nível seis Mesmo com a Contração do Galo Pra mim os buracos São maiores Não sei se você acha A mesma coisa Os buracos São maiores Eu concordo com você Eu não só concordo com você E os caras Que estão voltando Não Suprem essas carências O Nicão Tá voltando O Alisson Que pode estar voltando O André Anderson Resolver jogar Esses caras Não suprem As carências Que o São Paulo tem Que é no ataque E na zaga Não suprem Isso E no gol Se voltando Porque tem muita Gente falando Não, não Agora os machucados Estão voltando Os machucados Estão voltando Os caras estão saindo Do departamento médico E estão voltando Daqui a pouco O elenco vai estar melhor Não Ele vai estar cheio De gente Pro meio de campo Inclusive tem o Galopo Agora que é mais um Mas de atacante E de defensor Tá igual Tá exatamente a mesma coisa Certo? Isso Por mais que De fato Com esse sistema de jogo Sobretudo quando adotou Os três zagueiros Aí o cobertor curto Pra lá e pra cá O Rogério Utilize mais Dois atacantes Do que caras pelos lados Então tudo bem Patrick virou atacante Virou É isso que eu ia falar Então o Rogério Acabou fazendo isso Nicão, Patrick Esses caras viram atacantes Sim Capaz do Marcos Guilherme Ser o atacante Capaz Ou Alas Porque tá começando Como Alas Então ele vai fazer Essas adaptações De novo O Rogério também Tem papel Nessas escolhas Por mais que ele tenha Se adaptado As características dos jogadores Eu até gosto mais De dois atacantes Mas Às vezes Alguns jogadores Com características diferentes Fazem falta A coisa pro contra-ataque E tudo mais E de fato Pra mim Essas três carências São muito evidentes Gol Zaga absurda E agora O atacante De velocidade Mais ainda O time pra amanhã O time pra quinta-feira Até pela necessidade Quinta-feira Até pela necessidade O jogo Considerado Um dos mais importantes Da temporada Tem jogador Que vai jogar Com condições Mínimas Então Miranda Léo E Jandrei Jandrei Não treinou Até agora Com o resto Então tipo assim Você vai cruzar Uma bola lá E aí Vai dividir goleiro A lesão A lesão Do Jandrei Misteriosa Só falta Também Pra esclarecer Ah o cara Tomou a joelhada Do Léo Nas costas Nós estávamos no jogo Beleza O que aconteceu Com a joelhada É uma É um trauma Rompeu o rio Quebrou costela Cara Custa Você explicitar Essa coisa Sim Lesão muscular Graú 1 Graú 2 Custa você explicar No caso do Léo No caso do Miranda Não Aí fica essa situação O Miranda e o Léo Treinaram O Miranda Não teve lesão Mesmo Desde o início Foi preservado Em alguns jogos Sobretudo Porque o São Paulo Não tinha outro Zagueiro Desce Aquela Então o Miranda Vai jogar O Léo Provavelmente Vai jogar Embora o Luizão Tenha quebrado o galho Talvez Se o Senna Tiver uma dúvida O Léo Tá mais ou menos Porque ele se lesionou Depois do Miranda Talvez ele coloque O Luizão Por Por Sei lá Precaução Mas provavelmente Jogue Miranda e Léo E a zaga Volte a ser aquela Diego Miranda e Léo Nas alas Igor Vinícius E Wellington Sim No meio de campo Gabriel Neves Igor Gomes Rodrigo Nestor Porque o Matzik Tá machucado Não tem dúvida Na frente Luciano e Calé Não tem outra Formação Não tem outra alternativa Exatamente E assim Cara o Jandrei Tem que jogar Nem que seja com Sei lá Aqueles coletes Sabe aqueles coletes De Sabe como é que é Aquele coletão Do Falcon Colete do Falcon Tem que jogar Colete do Falcon É Muito bem É Só lembrar mais uma vez Que essa live Tem o apoio do Speech Baixa aí o Speech Baita Do tipo Do fantasy game Legalzão É de graça Baixa aí Com o link Que tá na descrição Tem jogo Tem jogo nessa quinta-feira Estarei lá Não estarei no setor Arnaldo de Tironi Porque foi tanta gente Que comprou ingresso Que eu não consegui Caramba Você sabe que vocês estão separados Eu vou no setor Quem? Você e o Léo Estão de um lado O Antônio tá do outro O meu irmão tá do outro Vocês estão separados Pois é Eu vou na arquibancada No setor Não era o setor Arnaldo de Tironi Aquele de sempre Outro setor O setor oeste Em frente Não é nenhum protesto Com a Bintu E a contratação do Galopo Não, não é Que não tinha Eu fui comprar Tinha acabado Então é isso Amanhã tem live Tem live Após jogo Pra mim O jogo mais importante Do São Paulo Na temporada até agora São Paulo e América No Morumbi Arbitragem Do Wilton Pereira Sampaio Vale pelas quartas De final da Copa do Brasil É Quinta-feira Quinta-feira Valeu, rapaziada Inscreva-se no canal, hein Tchau Zoom